Você me pergunta, por que estou assim? Os olhos chorando, tristezas sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênua seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outro Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e agogou Mas tá sujeito à solidão É bom!